A grande demanda por carne de qualidade no Brasil e no mundo vem fazendo com que o produto tenha mais exigência de qualidade e atenção nos açougues e supermercados. Fato é que o grande consumo ultrapassou barreiras de produção. No campo, estudos tecnológicos de produção e melhoramentos genéticos são desenvolvidos e apresentados como alternativa para aumento de qualidade na produção de carnes. Tudo isso requer também uma melhor assistência com os animais, acompanhamento direto e cuidados especiais. A alimentação, por exemplo, é o grande gargalo a ser vencido num país onde as estações climáticas favorecem uma boa produção e também prejudica o desenvolvimento do animal no período de estiagem. Fato que vem fazendo com que criadores que queiram se sobressair diante de certas situações invistam em tecnologia na produção de pastagem. Em algumas propriedades, pecuaristas vêm investindo em sistema de produção com mais rentabilidade, como por exemplo o ILP, Sistema de Integração Lavoura Pecuária, para renovar a pastagem, recuperar o solo e consequentemente melhorar a produtividade e a lucratividade da fazenda, com a produção de forragem para alimentar o rebanho no período de verão. Hoje a gente tem um pacote tecnológico dentro da pecuária tão grande quanto o da lavoura. Aquela pecuária tradicional, aquela pecuária itinerante que a gente fazia antigamente, de baixa produtividade por hectare, de baixa taxa de lotação por hectare, essa pecuária está sumindo. E por que ela está sumindo? Porque os nossos custos de produção aumentaram. Então se os nossos custos de produção aumentaram, a gente tem que aumentar a escala de produção por hectare, seja de saca de soja por hectare, saca de milho por hectare, ou quilos de leite por hectare, ou arrobas por hectare, no nosso caso aqui que é uma fazenda voltada à produção de carne, o que a gente visa é produção de arroba por hectare. No caso, se a gente comparar a pecuária dessa propriedade com uma pecuária tradicional, em que as pessoas produzem em torno de cinco, seis arrobas por hectare ano, nesse sistema a gente consegue produzir entre 40 e 50 arrobas por hectare ano. Então isso é um salto significante dentro da fazenda, simplesmente botando um pacote tecnológico dentro. Nessa fazenda localizada no sul do Maranhão, as mudanças e os investimentos que vêm acontecendo há cerca de seis anos estão surtindo resultados surpreendentes. Principalmente no resultado final, que são animais de alta qualidade comercializados em feiras pelo Brasil. A fazenda possui uma área total de 2.100 hectares. Pouco mais de 1.100 hectares é de pastagem, mais precisamente 1.128 hectares, dividido em três sistemas. Sendo que 324 hectares do sistema ILP, Integração Lavoura-Pecuária, com a introdução de milho-pastagem ou pastagem sorgo. 208 hectares no sistema convencional e mais 596 hectares no sistema de pastejo rotacionado intensivo. A gente não consegue rodar um sistema desse de alta lotação, de alta produtividade, sem ter investimento. Hoje as fazendas mais lucrativas do Brasil são as fazendas que mais investem. E mais investem em quê? Mais investem em análise de solo, adubação de pastagem, implementos agrícolas, genética, melhoramento genético, usando tecnologias como inseminação artificial, como o FIV. Então tem que existir um pacote tecnológico para esse sistema poder rodar. A área de pastagem é dividida em cerca de 110 piquetes. Aqui a gente procura trabalhar com os piquetes, trabalhando entre 3 e 4 hectares. Um módulo com 10 piquetes e esses piquetes sendo de 3 a 4 hectares. 90% da pastagem é formada com capim-mombassa, variedade conhecida mundialmente por sua alta produtividade, qualidade e adaptação a diferentes condições de clima e solo. No entanto, é exigente em fertilidade do solo. Assim, os investimentos em fertilizantes devem ser obrigatoriamente considerados, principalmente quando o sistema de produção animal for intensificado. O diferencial dessa propriedade são os investimentos nesse novo sistema rotacionado intensivo. Uma novidade implantada que garantirá alimento de alto teor proteico para o rebanho o ano inteiro. O tempo de permanência desses animais gira em torno de 2,5 a 3 dias em cada piquete. Em média, 3 dias em cada piquete. Então, a gente tem 10 piquetes dentro do módulo, 3 dias em cada piquete. Quando ele voltar, quando ele sair do último piquete e que voltar, ele está com um descanso muito bom para essa forragem continuar produzindo. Esse é o grande salto do negócio, porque quando você trabalha com uma pecuária que ela não é intensiva, não é uma pecuária no sistema rotacionado, a pastagem não tem o seu período de descanso e o seu período de ocupação, você tem um pastejo contínuo. Nesse sistema não, nesse sistema é diferente. Você tem dias de descanso e dias de ocupação. Isso é muito importante dentro do sistema rotacionado intensivo. Essa área aqui, por exemplo, foi plantada há cerca de 24 dias. O pasto já está a mais de um metro. Qual é a altura ideal para se colocar o animal no pasto e também a altura ideal para se tirar o animal do pasto? Essa área está com praticamente 30 dias de plantada, um mês mais ou menos. Chega até a surpreender. E se a gente olhar a qualidade do solo, não é um solo de alta fertilidade, é um solo de textura média, abaixo, é um solo com 15% de agila, 15 a 20% de agila. E você vê, esse pasto foi plantado há 30 dias atrás e olha como é que nós estamos. Está praticamente no peito da gente. É uma resposta muito boa. Então, essa área é uma área de integração. É uma área de integração lavoura-pecuária. A gente está vendo aqui o sorgo e entre o sorgo a gente está vendo bombassa. A finalidade dessa área é a gente colher ela todinha, botar a máquina, colher toda essa forragem, estocar ela para o período da seca, vir com outra adubação e aí vai ficar um pasto de bombassa já formado. O sistema vem dando tão certo que chega a surpreender até quem já é acostumado com manejo de pastagem. Nesse piquete, a nossa produção acompanhou o plantio do último dia 4 de fevereiro. 24 dias depois, o capim está assim, a uma altura de mais de um metro e meio e pela cor da folhagem e a qualidade da massa forrageira pode ser usada tanto na alimentação direta do animal com melhor qualidade, como para reserva alimentar quando necessária. Quando a gente tem o pasto já formado, o pasto de bombassa, já todo dividido e piqueteado, que vai ser no caso dessa área futuramente, a gente entra com esses animais em torno de 75 a 80 centímetros de altura e rebaixa ele no pastejo até 30 centímetros de altura. Tecnicamente falando, a gente entra nos animais num pastejo desse quando a pastagem estiver com 90% de interceptação luminosa, ou seja, quando toda a luz solar que bate no docel, que bate na superfície da planta, 90% dela fica retida na superfície do docel e só 5% desce até o solo. Isso traduzindo em miúdos, essa planta vai estar em torno de 80 centímetros de altura, de 75 a 80 centímetros de altura. Essa é a altura ideal para o pastejo do capimão-bassa.